Guardando na posição de transporte Suporte de descanso das lanças na coluna do guindaste Em todos os guindastes que têm o apoio do braço do guindaste na coluna, estes são os guindastes que não têm o sistema de Power Link e os guindastes extra pesados. O seguinte deve ser observado. Primeiramente, as extensões de lanças são completamente recolhidas. E o guindaste é girado até alinhar na posição para guardar. Se o guindaste tem uma flyjeep, esta deve ser recolhida primeiro com o guindaste na posição vertical. O próximo passo é recolher o braço posterior até o final. Então o braço anterior é baixado até que ele engate nos suportes de apoio de transporte, na base. Nos modelos de guindaste que são equipados com o dispositivo de travamento das lanças hidráulicas, o dispositivo deverá ser adicionalmente travado para o transporte. Quando as lanças estão totalmente recolhidas, elas estarão automaticamente travadas. Agora, vamos ao passo a passo.